O ônibus transportava atletas da Escolinha de Futebol Verona de Bacabal, que retornava do estado de Goiás, onde disputou a segunda Copa Cidade das Águas Quentes, categoria base, no município de Caldas Novas. De acordo com a Central de Informações Operacionais, CIOP, da Polícia Rodoviária Federal, na noite do último domingo, dia 22, o veículo saiu da pista e tombou. A unidade da PRF de Peritoró foi acionada e se deslocou para o local, na rodovia BR-226, entre Tumtum e Barra do Corda. Na versão de um dos passageiros, um veículo Corolla tentou ultrapassar o ônibus e bateu em sua lateral, mais precisamente, em um pneu dianteiro, o jogando para fora da pista. Ainda segundo ele, as pessoas que vinham em pé no corredor do ônibus, comemorando o título conquistado na competição, foram as que mais se feriram, sendo que duas morreram presas às ferragens. As vítimas fatais, o adolescente Diego da Conceição Rezende, de 14 anos de idade, e Ivanildo dos Santos Souza, de 48 anos, treinador e responsável pela equipe. Em um vídeo que circula nas redes sociais, feito minutos depois do acidente, a voz de Ivanildo é ouvida ao fundo pedindo socorro. Além dos jogadores de Bacabal, estavam no ônibus dois atletas de Lima Campos e um da cidade de Pedreiras.